Mais 2 mil profissionais de saúde cubanos são aguardados até o fim desta semana para a segunda etapa do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Uma parte deles já desembarcou em Vitória, em Fortaleza. Ainda hoje, um novo grupo chega aqui em Brasília. Agora a gente vai ao vivo ao aeroporto aqui de Brasília para falar com a repórter Isabela Zavedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. O grupo que desembarca daqui a pouco, logo mais, aqui no aeroporto internacional de Brasília, é formado por 215 cubanos. Eles participam do programa Mais Médicos por meio do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A partir de segunda-feira, eles iniciam um módulo de avaliação, em que vão ter aulas de português e saúde pública. Esse módulo vai ter duração de três semanas. Depois disso, eles seguem para os municípios onde vão trabalhar. Os profissionais cubanos da segunda leva do programa Mais Médicos chegam por quatro capitais brasileiras. Vão ser 750 médicos em Vitória, no Espírito Santo, 450 profissionais em Belo Horizonte, Minas Gerais, 300 na capital cearense, Fortaleza, e 500 em Brasília. Esses profissionais vão chegar aos poucos durante a semana. Ontem, Vitória já recebeu 135 profissionais. E hoje, além dos 215 cubanos que desembarcam em Brasília, outros 100 já chegaram esta tarde em Fortaleza. Nesta semana, também desembarcam no país os profissionais brasileiros e de outras nacionalidades com diploma expedido no exterior. São 149 profissionais nascidos em 19 países diferentes, incluindo 44 brasileiros formados no exterior. Eles tiveram a documentação validada pelos consulados e estão aptos a participar desta etapa. Além dos cubanos, dos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior que chegam esta semana aqui ao Brasil, o programa Mais Médicos tem uma outra novidade. Os brasileiros formados aqui no Brasil começam a se apresentar, a partir de hoje, nos municípios onde vão trabalhar. São 416 profissionais que vão atuar em 228 municípios e nove distritos de saúde indígena.